Só tem que ir tirando os totem, que aparece pra ela dentro de um determinado raio, sabe? De distância. Mas aí eu não sei. Eu tô de vigília porque não deu tempo de tirar. De boa, de boa. Vamos ver agora aqui. Eu não tô conseguindo me orientar muito bem nessa fase. Deixa eu ver. Onde estão as coisas? Tem uma cheque ali. Tá fazendo engenho aqui. Não tamo vendo nada, nem o killer, nem o ghostface da vida. É, eu tô fazendo um gen. Eu tô com medo de ser um killer stealth ou o espectro. Que perda é essa? Ah, é pirâmide. Piramide, piramide. Aí tô vendo ele. Ele vem atrás de mim? Então a gente mete o pé. Mete o pé. Mulher, ele tá vindo. Termina, termina, termina. Ah não, meu Deus, ele tá aqui, mulher. Ele tá aqui, mulher. Vou voltar lá. Meu Deus, ele tem o cat na menina. Ele tá com o trilho do tormento. Ela não viu porque a gente ficou até o final. A gente ficou, menina. Eu não sabia que ele tava ali, mano. Ela tava olhando pra trás. Enforço, gente. Enforço, gente. Eu já tô com o sprint bust por causa do Vigília. Vigília é a velocidade. Ele vai chegar aqui. Ele vai chegar aqui daqui a pouco. Vamos embora. Mete o pé. Mete o pé. Nossa, olha a velocidade. Cara, o Vigília é muito bom por causa disso. Eu tô com o seu... Fica pertinho pra nós ganhar status aqui. Você vai lá tirar ela? Eu vou fazer um gen do outro lado do mapa, de preferência. Vou lá. Porque não vale a pena fazer todos os gen do mesmo lado. A menina tá apanha. Meu Deus do céu. Essa partida já tá indo pro brejo. Meu Deus do céu. Fazer isso aqui. Ah, pisei no cocô. Caraca, velho. O Danilo tirou a notificação de raid. Tá famosinho. O quê? Eu não tirei a notificação de raid, o Brian. Eu não arrumei o negócio. O quê? O quê? Quinze? Caramba, você tava cheio de gente lá, velho. Oi, oi, oi. Ih, caiu. Isso, gente. Meu Deus, ele vai vir aqui. Onde você tá? Oi. Deixa eu te curar. Deixa eu te curar, deixa eu te curar. Oi. O que você tá vendo? Vambora, 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 vambora. Meu Deus do céu. Cara, deixa eu... Eu vou conferir uma parada aqui. Caso alguém me tirar, eu vou ter que ficar um pouquinho. Só vai conferir uma parada. Eu vou te tirar agora. Ó, você lembra que o Denner falou que as notificações tem que ficar em cima pra dar certo? Sim. Da raid? Estamos te curando. Beleza, valeu. Curada. Toque... Nossa, o que aconteceu? Por que vocês gritaram? Por causa de curar? A gente tá ali, eu acho. Vai dizer que a gente não escuta o raio. Ó, ele tá ali, ó. Ele tá ali. Eu vou atirar. Ele me bateu, me deu um tapão. Não gostei desse tapão, não. Ah, então. Eu coloquei os alertas do meu canal como o primeiro. É a primeira coisa de tudo que tem ali no ABS. Mesmo assim, não mostra. Pisei na caca, pisei na caca, não. Eu não queria ter avisado. É, alguma configuração ruim, alguma configuração que tá errado. Eu preciso dar uma fuçada lá, porque tem alguma coisa que tá errado lá. Porque eu lembro que tá tudo configurado, tudo, mas não tá aparecendo, mano. Onde você tá? Ele tá em mim. Eu tô vendo onde tá todos os totens do mapa. Por quê? Um, dois, eu não sei. Eu vi. Tem um ali, outro ali. Ah, alguém usou o mapa. Mapa rosa. Não é mapa normal, não. Ô, Brian. Você ouviu o que eu falei? Cure-me, cure-me. Tô curando, tô curando. Não curou muito bem, enquanto a minha versão... Melhor, vai lá ajudar ela e eu termino com o meu kit, que é mais rápido. Vai, vai, vai. Tarde demais. Olha, tem alguém usando o mapa de novo. Vai lá ajudar. Ih, o cara me viu, eu acho. Vou lá tirar a menina, então. Não, não. Ele não me viu, mas ele tá voltando pra ela. Pra menina? Ele tá voltando pra ela. Eu não tô escutando. E eu não tô alheia. Ele tá acampando? Olha, ele foi naquela direção, mas... Eu não tô perto dela pra saber se ele tá lá pertinho. Por favor, não tem a cocô aqui. Vou começar a fazer... Eita. Ele tá vindo da direção da Shek. Ele foi atrás dela. Ah, caraca. Tchau, Melhor. Ah, merda. Achei o glifo amarelo, eu quero fazer, mas vocês estão louvando de perto. Vou fazer. Pode fazer, ele tá na... Tá na... Ah, errei. Taco de bagulho! E aí... Ah, melhora. Ih, fala que ela tem DS. Pelo amor de santo Cristo. Vai, vai, vai. Vem um DS lindo. Vai, por favor. Não tá com lag. Um DS vai. Não tem DS. Não, não tem. Não tem DS. Droga. Por favor, fala que ele não vai vir pra cá. Ah, gente. Eu tô com lag. Eu tô com lag. Tá uma bosta isso aqui. Eu sou de paz. Alguém tem que ir lá tirar a menina. Eu vou lá. Não, eu não vou não. Vou cair, vou cair. Eu vou ir pro gancho também. A outra menina foi lá? Espero que a outra menina tenha ido. Ah, eu tô com um pouquinho de lag. Tira a outra menina. Meu Deus, cadê a outra? Essa parada que eu fiz de ficar mudando de tela aqui me deu uns lag. Eu não posso ficar abrindo o browser aqui, senão acontece isso comigo. Eu abri o browser, ficam algumas coisas doando a memória. Agora eu corro. Ô, Brian, você tá aí, Brian? Nossa senhora. Vou tomar, hein? Vou tomar, hein? Brian, Denner, Wesley, vocês estão aí? Nossa, eu tô com lag. Eu tô sentindo aqui. Tomou Stun, Piranha. Agora é Run, né? Agora é Corre. Caramba, você chamou o Piramide Head de Piranha. Piranha Head. Errou, 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 feio, errou, rude, meu filho. Que eu já vazei, meti o pé aqui. Você já me perdeu. Olha lá. Dei uma pessoa aqui me salvar. Nossa, ele tá brabo. Ai, meu Deus, eu trouxe pro Jain que você estava fazendo. Você fica lupando também. Aí, dando volta no cara. Ah, mas você vai quebrar a pallet, meu querido. Você vai ficar rodando, brincando de seranda, serandinha. Vamos só de serandar. Nossa, tá um lag horrível. Vamos dar a meia, volta, volta e meia. Vamos dar... Ai, meu Deus, o cocô. Pisei, pisei no cocô, pisei no cocô. Mas é de gêmeos. Meu Deus, não tem pra onde ir. Eu vou tomar hit. Tomei hit, tomei hit, tomei hit, tomei hit. Pá! Errou, errou, errou. Dei uma lupada linda aqui dele. Meu filho, esse homem vai me matar com todo o ódio da vida dele. Tomei hit. Tô fazendo um gerador aqui do lado da árvore. Vou voltar pra Shekka quanto antes ele vai vir com o ódio de mim. Cara, eu vou estourar esse gerador daqui a pouco. Saco! Nossa, por que tanto teste? Ó, vai acabar aqui. Você tem adrenalina? Não, né? Meu filho, eu tô enchendo o saco desse homem. Pô, tem um totem aceso aqui. Será que ele tem noede? Será que é noede isso aqui? Nossa senhora, com essa lupada, meu filho... Ele tá com ódio. Mano, se ele tivesse... Nossa, mas ele tá vindo aqui com ódio. Se ele tivesse noede, ele deve estar muito puto, mano. Porque acabou de fechar o agulho. Porque eu demorei com esse killer. Ele deve estar assim, com ódio do fim. Meu Deus, abre aqui, tira aqui, me tira aqui. É do outro lado. É do outro lado de vocês. Calma, calma. É melhor fazer o 99 aqui primeiro. Vai lá, tira a menina, tira a menina lá. Tira ela lá. Ô, desgraçada. Tira a menina que tá ali do lado, Cucu. Vai me tirar, por favor. Eu tenho sprint bust e a gente corre igual o cão. Você vai precisar correr mesmo, porque o cara vai pra lá depois. Tomara que ele não pegue o ceno no meio do caminho. Filho, acabou. Nossa, esse cara deve estar com ódio de mim. Eu vou... Me cura aqui, na saidinha. Só pra brincar com a cara dele. Será que ele tá com o Noede, mano? Será que ele tá com o Noede? Tá não, tá não, tá não. Eu saí voando, meu filho. Nossa, ele deve estar com muito ódio. Ele é igual um super-herói. Nossa, eu nunca lupei tanto na minha vida, meu filho. Eles vão me sentindo incrível aqui. Opa lá, jogou bem. Bem. Didi. Didi. Cara, ele tava de Noede. Eu estourei o Noede dele na hora que começou, velho. Nossa, ele deve estar. Meu Deus, mano. Eu nem sabia. A pessoa usou o mapa, eu tava terminando o gerador. Na hora que o gerador acabou, só tinha aquele totem na minha frente. Eu fui nele, ele tava aceso. Falei, nossa, o totem tá aceso, né? Por isso que não pode reclamar de Noede, porque é só fazer totem, né? É o que o pessoal fala. Eu acho que a pessoa trouxe o mapa pra isso. Ela deve ter feito todos, tava faltando só aquele. A pessoa já sabia, vai vir o cara que vai usar no Edge. A gente vai humilhar ele. Ela trouxe o mapa pra isso mesmo, eu acho. Nossa, se eu tivesse levado lanterna, Danilo, meu filho. Nossa, mano, você joga muito bem, velho. Você fica lupando o Killer mó cara, velho. Eu caio em 10 segundos quando o Killer vai pra de mim. Eu tô aprendendo a assistir no vídeo do Toad. Caraca, isso é louco. Ele faz umas coisas que... Tipo, é... Às vezes a gente faz errado e a gente não...